Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje sabadão e sabadão é dia de que? Foda-se, 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 foda-se. Hoje o foda-se em conjunto, embora vocês só estejam me vendo, né? Aqui atrás tem duas pessoas, Cláudio de um lado, Luca Favalei do outro, que vão me fazer algumas perguntas. Pode perguntar, gente. Simone Aline, você daria um foda-se pra blogueira que dá rasteira nos outros Ou daria um foda-se numa blogueira que não dá rasteira Mas que fica falando mal das outras blogueiras pelo WhatsApp Eu mandaria foda-se pras duas Você já teve uma blogueira que tentou puxar o teu tapete? Não, já teve uma blogueira que tentou puxar, não, já teve uma blogueira que puxou Porque assim, infelizmente, a blogosfera, o que eu canso de dizer Não é nada que me decepcione na blogosfera que não existe na vida real Eu acho que assim, gente ruim a gente encontra, tanto na internet como fora dela E assim, na vida, no trabalho normal, a gente tem gente o tempo todo tentando fazer isso com a gente Tem pessoas assim, existem pessoas assim E na internet não é diferente do que na vida real Então assim, já aconteceu sim de amigas me decepcionarem Tanto na vida real como na blogosfera, como na internet Já tive gente tentando puxar o tapete, já tive gente puxando o tapete Me jogando no chão e assim Se eu ligo, não, eu ligo o foda-se O foda-se eu ligo Acho que assim, a gente não tem que parar e perder tempo com esse tipo de gente Porque assim, o que você ganha? Perdendo o teu tempo, que é precioso, né? Tempo é dinheiro Perdendo o teu tempo com esse tipo de gente Nada, você vai ganhar o que? Você vai expor aquela pessoa, né? E exposição é tudo que uma pessoa que puxa o tapete quer O que a pessoa que puxa o tapete quer? Aparecer, né? Ela quer tomar o seu lugar Alguma coisa tá incomodando Senão ela não puxava o teu tapete Isso é na vida real e na internet Então assim, o melhor que você faz é ignorar e deixar pra lá, sabe? Tem uma blogueira específica que você gostaria de mandar um foda-se Não tem blogueiras específicas não Duas específicas e uma assim, no geral Olha só, se é uma coisa que eu detesto é blogueira preguiçosa Aquela blogueira que escreve perguntando Cadê o link de saciacinho que eu não encontrei? Não, você não encontrou não Você quer é mastigada, é diferente Porque se é uma coisa que tá numa foto Se é uma coisa que tá numa postagem Ela só a pessoa ter ido lá e ter procurado Então assim, gente preguiçosa é uma coisa que me irrita na vida real e na internet, lógico Então esse vai ser o primeiro foda-se Gente que não acha nada, né? Blogueira preguiçosa E por causa disso, eu vou mandar dois foda-se diretos Que assim, pra pessoa saber quem é Eu não vou dar nome sobre nome, né? Porque pra que a gente dá ibope pros outros, não é verdade? Agora, quem é curioso, quem gostaria de saber, né? Vai perguntar pras amigas, vai ver uma postagem antiga Vai procurar sobre isso na internet Porque a internet tem tudo Um blogueira que se aproxima da gente diz assim Nossa, você é maravilhosa Nossa, eu me inspiro muito em você E assim, depois de um tempo ela começa a fazer tudo o que você faz Ela começa a querer Parece que a pessoa quer ser você, sabe? E isso é uma coisa assim, triste Isso é uma coisa feia Uma hora a máscara cai E assim, ninguém fica sendo outra pessoa por muito tempo Uma hora as pessoas notam que você tá tendo E normalmente quem faz esse tipo de coisa Na frente dos outros Sempre tá falando mal de você, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela quer ser você Ela quer ser o que você é E ela quer que as pessoas vejam ela Da mesma forma que vêem você, né? E como isso não acontece, o que ela faz? Ela começa a falar mal de você Que era o que acontecia com essa pessoa Ela falava mal de mim pra todo mundo E assim, ninguém nunca me ouviu falando mal dela Porque eu nunca falei mal dela Embora eu tenha tido problemas com essa blogueira Em especial, né? E, sabe? Ficou por isso mesmo, né? Hoje em dia, já teve uma pessoa que parou de trabalhar com ela Já teve outra pessoa que parou de trabalhar com ela E assim, a máscara sempre vai caindo, né? Não tem jeito de uma pessoa colocar uma máscara E ficar com ela durante muito tempo Eu não sou aquela pessoa que sabe Eu tenho que me vingar Eu fico esquematizando alguma coisa pra sacanear o outro Sabe? Fico que esquecia Né? Deixo pra lá Ligo o foda-se, sabe? Vivo a minha vida Né? Esqueço que aquela pessoa existe, né? Porque ela já me puxou o tapete Ela já me sacaneou E assim Sabe? Não vou falar dessa pessoa Poucas são as pessoas que sabem, né? Do que aconteceu realmente Do que houve, né? É claro que a grande maioria que está assistindo Vai associar, né? Ah, não, porque não Ela tá falando Não é blogueira essa pessoa Não, é blogueira, sim Esse é o primeiro É pra essa blogueira em questão, né? De style E... E... É... A outra blogueira que eu vou mandar Um foda-se bem grande Mas bem grande Foi uma blogueira que Tentou Tentou não Foi uma blogueira que roubou É... O meu nome, né? É... 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 E eu ainda tenho uma briga judicial Com esta blogueira Porque assim Embora a internet pareça ser terra de ninguém Ela não é Né? Então assim Tudo tem data Pra você que não sabe Você não precisa nem pintar Nada disso Tem um site Eu vou deixar aqui no box de informações Que é como se fosse um arquivo morto da internet Nele você encontra Exatamente como estava Há dois anos atrás Se isso já existia Há cinco anos atrás A pessoa pode até ter alterado Né? Porque acontece muito isso A pessoa te processa E vai lá naquela postagem E altera, né? O que escreveu Isso tem como você buscar Mas como você buscar o original De um ano atrás De dois anos atrás De três anos atrás Isso tudo É... Tá ali livre na internet, né? Num site de arquivo morto Né? E aí assim A gente continua brigando na justiça, né? Porque assim Eu acho que isso ela não pensou Embora ela seja uma profissional Formada Né? Embora ela seja uma profissional renomada Como ela diz Embora ela seja uma profissional É... Se não é poliglota, né? Triglota É... A porra, a blota Foda-se a blota dela Entendeu? Mas assim É aquele tipo de pessoa Que é sem vergonha O nome disso Né? Porque a pessoa dizia Né? Numa... 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 Numa briga judicial Que ah... Eu nunca ouvi Eu trabalho com a internet Peguei teu nome Na internet Eu trabalho com a internet Mas eu nunca ouvi falar de você Eu nunca ouvi falar do seu evento Eu nunca ouvi falar desse nome Então por que você escolheu esse nome? Se ele não tem nada a ver com você Né? Qual foi a sua justificativa, né? Porque assim Meu nome é Simone Aline Né? Então tudo que eu uso É sempre com S-A Né? Pelo meu nome É meu nome, né? Blogueira Porque eu sou uma blogueira, né? Eu comecei o meu blog Eu escrevo num blog Então assim Tudo tem que ter um fundamento, né? E a pessoa vir do nada Trabalhando com a internet E dizer que Ah não Porque eu não sabia Que você trabalhava com isso Meu amor Joga no Google Porque o Google vai te mostrar A primeira pessoa Que ele vai te mostrar Só eu Né? A primeira pessoa Que ele vai te mostrar Só eu Né? Na primeira fase Eu vou ter várias postagens minhas Então assim É só a pessoa Que não seja uma pessoa ignorante Né? Em especial Uma pessoa que trabalha com a internet Não saber disso Você joga no Google Que vai aparecer Né? É só você procurar Então realmente assim É uma desculpa Que pra mim não colou Né? Estou brigando sim E Vai um fome Bem grande Né? Se você tá curiosa Pra saber quem são as pessoas É só Você também não ser preguiçosa Né? Dá uma procurada por aí Que você vai chegar Nas pessoas que eu tô falando Né? Só tem essa blogueira mesmo Que puxou o seu tapete Ou tem mais alguma? Tem mais alguma? Quer? Tem mais algumas Olha Eu já tive blogueira Que falou mal de mim Em evento É E depois de mim Me avisaram Né? Todo mundo vem falar Olha fulana Falou de você Num evento e tal Que ela fez No mesmo lugar que você É E assim A própria dona do estabelecimento Né? Me falou que Olha A pessoa se ofereceu Pra fazer de graça Né? Esse trabalho Que você tá fazendo pra mim Né? E eu infelizmente Num trabalho de graça Né gente? A gente não trabalha Por hobby A gente trabalha Porque a gente tem Conta pra pagar Assim como todo mundo Né? Então assim Eu acho que Quando você faz Uma coisa por hobby É Você faz por hobby Você não faz Pra aparecer Né? Você faz por hobby Então você tem O teu trabalho Né? Que é o caso Dessa blogueira Ó Tem o trabalho dela E tal E o hobby É uma Uma O blog é um hobby Né? O blog, o canal Né? E ela é uma menina linda Uma menina que não precisava disso Mas ainda assim Eu queria Não sei Aparecer realmente Né? E Ela achou que uma Uma boa forma De se destacar Né? Era Fazer as coisas de graça Pros outros Né? Pras marcas Né? E ok Vai lá e faz Né? E eu não vou fazer Porque assim Meu tempo é dinheiro Né? Ela tem o trabalho dela O meu trabalho é esse Né? Eu trabalho com isso Então assim O que que ela ganhou? Não sei Ela tem o trabalho dela E tem o blog E o canal Como hobby e tal Era o tipo de pessoa Que nem precisava disso Mas Né? Deu essa sacaneada Tem uma outra também Uma outra recente Desse ano Desse ano Desse ano A gente vai pensando assim Tem uma outra recente Desse ano Ela começou a se aproximar De mim E ela disse Que ela adorava O meu trabalho E tal Me convidou pra um evento Né? Eu participei Do evento dela E assim É aquela coisa De interesse mesmo Né? De dizer assim Ah poxa Eu super adoro O seu trabalho Eu adoro você Adoro a forma Que você trabalha Né? Super me inspira em você E assim Depois eu soube Que ela num outro evento Dela Né? Que eu não pude ir Falou mal de mim A Bessa Né? Eram poucas meninas E aí ela aproveitou Pra me malhar bastante E se é verdade ou não Não sei É... Se falou ou não falou Foda-se É... Se gosta de mim ou não gosta Né? Porque eu começo a achar Que ela assim Nunca gostou de mim Então se inspirou em mim Algum dia Né? Essa pessoa com esse tipinho Não dá Não dá Tem alguma marca Que você mandaria Um foda-se Depois de ter negociado E negociado E na hora de fechar Com a BSA Com o evento A BSA Não fechou Tem Não Que não tenha fechado Não Assim Tem marca Que Dá vontade De você mandar Um foda-se Porque assim A marca É o tempo inteiro Achando que É... Como é que se diz? Enquanto tá todo mundo investindo Ela por ser uma marca grande Ela não precisa investir Né? Dinheiro Infelizmente o espaço custa Custa caro Né? É... Montagem de stand Custa dinheiro Montagem de pau Botelão Iluminação Um som Um DJ Tudo isso custa dinheiro Né? As pessoas acham que Nossa! Sul América fecha parceria Não! É óbvio que não fecha Né? Pra que que eles vão querer Uma porra de um evento lá Se eles fazem evento Né? Eventos muito maiores Então assim Chega a ser surreal As pessoas imaginarem Que Né? Determinados serviços Fecha parceria Né? Quem fecha parceria É lojinha, gente Quem fecha parceria É empresa pequena Né? Empresa grande Tem que pagar serviço Não tem que fechar parceria Mas nunca teve empresa Que chegou a A... Negociar Já Chegar no final E dar o cano E tal Nunca A gente tem uns probleminhas De empresa Que as vezes Não paga na data Que combinou Né? Pagar depois Tem que ficar cobrando Quem faz isso é o Claus Porque eu não tenho caras De ficar cobrando ninguém Mas De chegar assim Na hora E ter algum problema Realmente não Encerraram as perguntas? Encerraram? Tem muitas outras Mas acho que O vídeo já tá grande Né? Chega Bem Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar uma manzinha aqui Se inscreve aqui no canal Ok? E continuar acompanhando Todos os nossos vídeos Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!